Oi pessoal, eu sou Ana Paula Oliveira, sou artista plástica e eu fui convidada pelo setor de educação do Mon Rio para apresentar uma oficina para vocês fazerem em casa. Então, essa oficina que vocês vão fazer agora, ela se chama micro espaços e vocês vão precisar dos seguintes materiais. Um punhado de terra e um punhado de areia, pedras tamanhos diversos, restos de pano velho ou esponja ou algodão, moldinhas de planta, objetos que você queira incluir, recipiente que você escolhe para criar o seu micro espaço. Você parou para pensar qual é o espaço que as coisas ocupam no mundo? Qual é o espaço que você ocupa? É o espaço de dentro? É o espaço de fora? O que é dentro? O que é fora? Onde eu quero estar? Onde eu quero estar? Onde eu quero estar? Obrigado.